Ah, as almas gêmeas. Um assunto tão fascinante e cheio de magia. Dizem por aí que cada um de nós tem uma alma gêmea. Alguém que está destinado a encontrar e compartilhar uma conexão profunda e especial. Uma alma gêmea é mais do que apenas um parceiro romântico. É alguém que entende você de uma forma única. É aquela pessoa que parece ler seus pensamentos, que te apoia nos momentos difíceis e celebra suas conquistas como se fossem as próprias. Encontrar uma alma gêmea pode ser como encontrar uma agulha no palheiro. Mas quando isso acontece, é algo mágico. É como se o universo conspirasse a seu favor, trazendo essa pessoa para a sua vida exatamente no momento certo. Com uma alma gêmea ao seu lado, você se sente completo. É como se encontrasse a metade que faltava para o seu quebra-cabeça pessoal. Juntos, vocês enfrentam desafios, superam obstáculos e constroem um relacionamento sólido e duradouro. No entanto, nem tudo são flores quando se trata de almas gêmeas. Às vezes, vocês podem entrar em conflito, discordar ou até mesmo se afastar por um tempo. Mas a verdadeira magia das almas gêmeas está na capacidade de superar essas dificuldades e se reconectar ainda mais fortes do que antes. Lembre-se, encontrar sua alma gêmea não é uma missão impossível. Às vezes, ela pode estar mais perto do que você imagina. Pode ser alguém que você já conhece, um amigo de longa data ou até mesmo um estranho que cruza o seu caminho. Então, mantenha o coração aberto e a mente receptiva. Abrace a jornada de encontrar sua alma gêmea, sabendo que quando acontecer, será algo mágico e transformador. E, acima de tudo, aproveite cada momento dessa viagem incrível chamada vida.